A luta continua, a luta continua, a luta continua. A luta continua, a luta continua. A luta continua, a luta continua, a luta continua. A luta continua, a luta continua. A luta continua. A luta continua. O resultado deste julgamento, fiquem embora dúvidas, depois poderemos olhar melhor para a sentença, ela foi extensa. Há uma questão que desde logo é clara, não há legitimidade para dispersar uma manifestação, que já tinha dispersado, e portanto aqui não há desobediência nenhuma, porque o que aconteceu foi que a polícia não permitiu que nós dispersássemos esta que é a realidade. Nós queríamos sair, nós queríamos sair de uma concentração que tínhamos legalizado, que tínhamos estado de forma legal e não nos deixavam sair. Fica a dúvida, segundo a doutora Juíza, de que se teria havido ou não desobediência à ordem de não passar o cordão. A senhora subintendente disse que eu desobediência à ordem, eu não desobediência à ordem nenhuma, aliás, volto a afirmar, quem quiser repetir, quem quiser voltar a ver as imagens que a Reuters na altura divulgou, aliás, todas as televisões passaram, eu já as vi várias vezes, eu passo livremente, não furo cordão nenhum. E portanto, isto hoje não foi referido, mas na última sessão a própria subintendente queria sobre este aspecto alguma confusão, porque depois dirá que terá havido um segundo momento, ou um primeiro momento em que eu terei furado o cordão, voltei novamente para trás do cordão, refugiei e depois voltei, portanto isto não tem pés nem cabeça. Duas palavras que me parecem ainda importante referir. A primeira, uma vez mais, à PSP, eu creio que esta não é uma luta, este não é um processo contra os agentes da PSP, com quem eu muitas vezes e muitos de nós temos estado solidários na sua luta, eles próprios que sofrem a arrogância deste governo, eles próprios que sofrem os resultados desta política miserável tem vindo a ser seguida. Eles também sofrem os cortes nos salários, eles também sofrem a agressão aos seus direitos, eles também sofrem a penalização que este governo impõe a todos nós. E creio que neste processo, mais uma vez quero referi-lo, a ideia que tenho é que eles próprios também sofreram aquilo que é a arrogância deste governo que se faz sentido e de alguma gente nas suas cadeiras, no conforto dos seus gabinetes, dá ordens, dá instruções para que estas coisas aconteçam. E eles sofreram exatamente isto, sofreram eles e sofremos todos nós. É pena que alguns depois abusem, exagerem de força, porque é verdade que houve gente a ser agredida neste processo, é verdade que houve gente que exagerou, que abusou da sua força e há aqui nitidamente uma falta de bom senso em todo este processo. Penso que este é um ensinamento que também as forças de segurança terão que ter, porque somos todos trabalhadores. Nós, sindicalistas e agentes da PRP, somos todos trabalhadores, somos todos gente explorada, gente espezinhada por este governo. E creio que é fundamental que todos nós percebamos que a luta é de todos nós. A segunda mensagem que eu quero deixar aqui é, naturalmente, para o nosso camarada Marco, da FEMPROV, que, de forma inqualificável, foi algemado, viajou comigo no carro da polícia algemado, eu não, mas ele viajou. Ele que foi agredido, curiosamente, é acusado de agressão. Agressão que até hoje ainda não se provou. Eu penso que só a vergonha que daria anular um julgamento levou a que se enviasse este processo para Diabo. Eu queria ver o Diabo a investigar a agressão a um polícia, que nem o próprio polícia, nesta fase do processo, consegue afirmar e consegue provar. Penso que isto é inqualificável. A minha mensagem e penso que a nossa mensagem de solidariedade para o Marco, porque vamos acompanhá-lo nesta batalha até ao final, como temos estado nesta, que hoje, para mim, aqui termina. Finalmente, camarada, um obrigado a todos. E penso que o que deve hoje aqui ficar é a determinação na continuação da nossa luta. Hoje, não foi o José Manuel Marques sindicalista que foi elevado, foi a ação sindical, foi a liberdade da ação sindical que foi elevada. Saímos daqui reforçados na nossa vontade, na nossa determinação, na luta, na luta que é uma luta contra este governo, contra a arrogância de um governo que teima em atacar os trabalhadores, que teima em atacar os direitos dos trabalhadores, que teima em atacar os nossos salários. E se pensam, se alguém pensa que com isto nos calava, creio que daqui saímos reforçados e vamos mais alto e mais forte continuar a nossa luta, porque temos razão, porque temos direitos e vamos defendê-los, camarada. Obrigado, a luta continua, vamos à luta, a vitória é nossa. A luta continua, a luta continua, a luta continua, a luta continua. E aí Obrigado.